O dia que ele abriu o CSGO e não tinha servidor brasileiro, juro, eu tava em live stream naquela época, fazia já live em Twitch, pegamos, falei, galera, a gente não vai parar de mandar uma mensagem no Facebook da Valve até os caras botarem servidor. Fiz um texto lá em inglês, em inglês tudo ruim, todo mundo Ctrl-C, Ctrl-V, nós tínhamos spamando o inbox da Palmeiras, juro por Deus, juro por Deus. Spamamos os caras uma semana, velho, daqui depois já saiu um reporte lá que ia ser servidor, acho que chegou... E uma semana? É, chegou um reporte, ó, olhamos vocês aí, já vi o que estão querendo, vai sair. Ah, vocês são chatão, para aí, mané, para aí, foi mais ou menos isso. Valeu, 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 vamos pô, valeu, valeu.